Fala pessoal, e aí? Boa tarde Calorão hoje Mas chegou mais um presentinho pra nós Mais um brinquedinho Tô mostrando pra vocês aí, tá desembarcando Tá aí o carrinho da John Deere Tá aí a criança Mais um Esse era o que tava faltando pra chegar Ver se eu consigo filmar um pouco isso aí do desembarque dali E aí 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 E aí